A maior religião do mundo, sem dúvida, é o cristianismo. Por esta razão, há muitas igrejas espalhadas por todos os cantos, trazendo entre os adeptos os ritos mais comuns. É assim como várias religiões batizam seus seguidores com água, com o cristianismo não podia ser diferente. Eles têm o batismo como um dos ritos mais importantes que praticam. E possivelmente em algum canto da terra, alguém está sendo batizado neste momento, porque para muitos esse é um dos momentos mais marcantes da carreira cristã. Algumas igrejas, como as evangélicas, dão muita ênfase ao batismo e à seriedade dele, enquanto outras não se preocupam tanto com esse momento da vida do futuro fiel. Dessa forma, não é difícil encontrar cenas descontraídas. Então, é hora de soltar o riso, pois vamos ver cenas que tornaram esse momento marcante um espetáculo, um entretenimento ou apenas uma situação engraçada mesmo. Bora conhecer os batismos mais engraçados do meio gospel. O batismo nas águas tem um significado que aponta para o relacionamento de um pacto entre o homem e Deus em sua nova vida a seguir através de Jesus Cristo. Diante da comunidade, é como um símbolo que este pertence à fé cristã. Por isso, batizar nas águas é acatar uma ordenância de Jesus Cristo diante de toda a igreja. E só lembrando que o próprio Jesus foi batizado por João. Então, é hora de conhecer as pessoas que foram batizadas. E mesmo sendo de forma inusitada, nos proporciona uma grande reflexão. Preparados para rir bastante e entender esse momento na vida de cada pessoa que se dispõe a servir a Jesus depois do batismo? Batismo avestruz No mundo evangélico, tem bastantes situações bizarras que acontecem dentro de igrejas. Esse povo está se superando cada vez mais. E está cada vez mais ganhando destaque na internet. Como esse irmão que vemos. Isso que ele fez foi se auto-batizar. E como as águas estão cada vez mais escassas, ele teve a brilhante ideia de se batizar na areia mesmo. Vamos ver de novo. É, com esse batismo, a pessoa se esconde literalmente do mundo mesmo. Não é à toa que já estão chamando isso que ele fez de batismo avestruz. Batismo do balde. Sabemos que a água está cada vez mais escassa, certo? Se antes se batizavam em rio, depois em tanque, logo passou a usar-se de piscina para a realização desse momento sagrado. E agora chegou a vez de se batizar no balde. Isso mesmo. É só você levar um balde cheio de água para a igreja que já é batizado. Como nessa igreja que resolveu fazer isso. Veja só essa cena. É, realmente as igrejas estão cada vez mais inovando. E os batizados já aprovaram esse novo método. E até já outras igrejas aderiram esse método. E já estão realizando também o batismo no balde. Dá só uma bizonhada nisso. Aqui para mim as portas do céu É uma som no meio do mar As portas do céu Passam eu É, só falta eles inventarem agora o batismo de chuveiro. Batismo de chuveiro Você já conhece o batismo de chuveiro? Não? Então você precisa conhecer esse pastor. Pois ele é o inventor dessa nova forma de se batizar. Confere aí. Pode abrir a água aí. Pode abrir bastante. Pode abrir tudo. Pode ir abaixar. Irmã Nuzia A senhora entregou sua vida para Jesus. A senhora confessou Jesus como salvador e senhor da sua vida. E hoje confirmando a sua fé em Jesus Cristo. Como ministro do Deus Altíssimo. Aleluia. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, só lembrando que essa mulher sofria de uma enfermidade. Por isso a razão do pastor usar dessa forma para batizá-la. Mas no caso dela, ela está com esse problema dessa enfermidade. Fica difícil para a gente pegar ela aqui, emergir ela, dobrar ela para trás. Então, nesse caso, ganha o perdão de Deus. Batismo do gelo Parece que toda a igreja está buscando sua forma de batizar seus adeptos. No caso dessa cerimônia que aconteceu em algum lugar do mundo, os fiéis são batizados em um poço de água gelada ao ar livre. Veja com seus próprios ouvidos. Vero em que Jesus Cristo é o Senhor do Senhor. Vero. Abixei o Senhor do Senhor. Abixei. Cristo vai me ativar na sua vida. Amém. Vero em que Jesus Cristo é o Senhor. Abixei. Cresciam que eu vou me ativar na sua vida. Amém. Vero em que Jesus Cristo é o Senhor. Vero em que Jesus Cristo é o Senhor. Abixei. Cresciam que eu vou me ativar na sua vida. Amém. É, depois desse batismo, tomara que essas pessoas não sejam os crentes frios na presença de Deus. Batismo Pentecostal. Agora chegou a vez de vermos o batismo pentecostal. E nessa igreja foi registrado esse momento em que a irmã literalmente cai na unção de Jeová após ser batizada. Bom, precisamos ressaltar que, entre o povo evangélico, existe uma grande discussão sobre o assunto de unção ou emoção. Uma parte dos irmãos acreditam que a unção é uma presença marcante do Espírito Santo, na qual potencializa a palavra ou louvor a Deus. Já outra parte acreditam que a unção trata-se de um sentimento tão forte, que a pessoa expressa de uma forma muito eufórica, como a irmã desse vídeo. Eita, fogo de Jeová! Isso sim que é cair no manto! Agora veja essa outra irmãzinha manifestando a unção do batismo em um rio. Eu sou livre! Estou livre! Calma, meu Deus! Calma, meu Deus! Glória a Deus! Quando vemos uma cena como essa, muitos enxergam a unção pura de Deus sobre ela. Já para outros, tudo trata-se de emoção da carne pura. Isso que vemos é uma verdadeira demonstração de como é muito bom servir a Deus, não acha? Batismo apressado A cena que vemos é de uma piscina rodeada de irmãos para a realização de mais um batismo. De repente, a futura fiel não se conteve e se apressou para cair nas águas. Olha o mergulho da irmã! Isso sim que é se batizar com estilo! Vamos ver de novo! E olha como a irmã ficou bastante animada, cheia de felicidade mesmo! Meu brother, isso sim que é a alegria de estar se batizando para servir a Deus! Batismo na caixa d'água? Vamos continuar com essa nossa viagem empolgante pelo mundo do batismo evangélico. Dessa vez com esse irmão sendo batizado em um local um tanto inusitado. Confere aí! Gente, se não fosse o irmãozinho fazer um esforço, quase que ele não é totalmente emergido nas águas. Daí seria um batismo incompleto, né? É, parece que está faltando rios ou piscinas. E os pastores agora estão batizando as ovelhas em qualquer lugar. Ou é um relaxo das pessoas mesmo, sei lá! Batismo sedutor Nas igrejas evangélicas, é muito comum se usar de piscina para batizar as pessoas. Ela é usada também como uma forma de facilitar a busca por água, já que no rito evangélico o futuro fiel tem que ser totalmente emergido nas águas. Durante o batismo é o momento em que todos estão focados na pessoa. E foi nesse momento que uma jovem não perdeu a oportunidade de brilhar, levando o batismo para outro nível. Vamos ver! Percebeu ela fazendo uma pose bem legal para a foto? Isso sim que é batizar e ao mesmo tempo se sentir numa passarela. Veja de novo! E agora lá vai esquilar! Luz na passarela, que lá vem ela! E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece! Deixa um like e comente o que você acha desses batismos engraçados que acontecem nas igrejas! Batismo mortal O batismo tem um significado para a pessoa batizada que esta morreu para o mundo, se tornando uma nova criatura, certo? Bem, nesse batismo faz bem sentido! Vamos ver! Conforme vemos a cena das duas, uma! Ou esse pastor resolveu mostrar na prática como é morrer para o mundo literalmente ou esse irmão batizado fez muita raiva ao pastor e o mesmo se vingou provando a resistência respiratória dele Vamos ver de novo essa doideira! É, esse sim quase que encontrou Jesus durante o batismo! Foi por pouco! Ufa, que alívio! O homem está bem! E para finalizar, vamos conferir um batismo de criança Já que as crianças são as melhores criaturas de Deus na Terra! Bom, como sabemos, elas agem por impulso, inocência e pureza! E dessa vez, com esse garotinho dentro do tanque batismal preparado para o seu batismo! Mas, ele não teve paciência em esperar a introdução do pastor e foi logo se batizando, levando todos as gargalhadas! Vamos ver! É, a gente que está assistindo não aguenta de ver isso sem achar engraçado! Então, vamos ver de novo! O batismo nas águas está relacionado ao início da vida cristã, num tipo de identificação pública de que a pessoa batizada pertence à igreja. Bom, pelo menos é isso que a maioria dos diferentes círculos do cristianismo concordam. Jesus Cristo ordenou que o seu evangelho fosse pregado em todo o mundo e que as pessoas fossem batizadas, de acordo com o escritor Mateus. Então, entendemos que o batismo não é um meio de salvação, mas é um ato através do qual os crentes são publicamente identificados como participantes da nova aliança. Alguns não acreditam que o batismo transmita diretamente algum benefício espiritual, enquanto outros acreditam que há sim algum benefício espiritual, já que o batismo é uma resposta de obediência a Cristo, uma profissão pública de fé e o início da participação do crente numa igreja local. E você, em que acredita? Deixe aí nos comentários o seu ponto de vista. Então, é isso aí, vasos de Deus. No batismo evangélico é assim mesmo. Os futuros fiéis cheios de energia esbanjando alegrias e muita unção de Jeová na hora do seu batismo. Já outros nada usados pelo Espírito Santo, procurando apenas satisfazer seus desejos carnais. Se você gostou disso tudo que apresentamos, já peço que deixe o like para nós. E se por acaso não é um inscrito, aproveita e se inscreva agora para ficar ligado nesse mundo gospel. Tamo junto sempre! E não esqueça, para um dia herdar o céu, seja hoje aqui na Terra um crente fiel. Até a próxima, valeu! Tchau!